gente por um por uma coisa assim do destino a gente não sabe porquê mas a passagem pra voltar pra lisboa tava mais barata na executiva do que na econômica e a gente né pensou meu deus pode ser a oportunidade da vida e a gente comprou gente olha isso eu tô aqui no laje da executiva bebê gente é tudo isso aqui é de graça viu tomei com vergonha mas todos filmando esfarçadamente mas ó almoço tem comida tem refrigerante tem vinho tem whisky tem tudo de graça bebê gente olha isso olha isso gente eu tô tipo assim me sentindo tanta barulha tô comendo de tudo olha a gente tem até saladinha olha o da tabarou ali ó a gente tem salada tem tudo gente aqui eu vou falar pra vocês que a verdade é uma só eu tô ansiosa mesmo pelo avião entendeu porque eu soube que a poltrona deita então eu nunca consegui dormir bem no avião será que dessa vez que a gente vai conseguir tô me sentindo assim tão pobre mas tá tão bom os povo aqui tudo acostumado pegando champanhe frutinha e eu escolhendo pegando o efe com amendoim que é o que nós conhece né vai comer malguice bom dia agora eu tô aqui em fátima uma cidadezinha de portugal famosa pela aparição de nossa senhora de fátima e o mais legal é que a gente chegou em 2017 que é o ano do centenário da aparição dela esse ano faz 100 anos que faz uma apareceu aqui o papa já veio na cidade e agora que chegou fui eu olha que legal tomé porque a gente me viste acreditasse felizes os que acreditam sem terem vista é o que a gente precisa ter fé sem precisar de provas gente que estrutura a gente estrutura linda isso aqui tem super tensa que a gente vai ver diferente isso aqui gigante isso é muito grande eu não tinha nação de que era tão grande assim olha olha o tamanho disso igreja da santíssima da idade temos uma cruz ali aqui tem uns ele aqui tá de costas tá vendo gente olha que coisa maravilhosa isso aqui meu deus que perfeição tem a cruz ali um super crucifixo lindo aqui branco lindo olha essa imagem gente que coisa maravilhosa a cruz o papa ali tem um boteço tem a capelinha de fátima que lugar sereno que lugar gostoso olha ele que lindão as pessoas vêm aqui e colocam florzinhos aqui pra ele muito legal olha que legal tem um itinerário aqui olha pegamos a igreja tocando que legal sem querer tem um outro case aqui você pode pegar a itinerária olha o itinerário jubilar meu maculado coração será o teu refúgio o caminho que te conduzirá a deus que lindo né que bonito gente que coincidência olha que lindinho ó avê ou Obrigada, obrigada Gente, a elegia do seu look é muito forte Olha que bonito é isso Aqui, essa faixa Olha que incrível É uma faixa de pagação de promessa Olha ele, por exemplo, tá vindo com a super vela Essa é a oração de apregnação de joelhos Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente Meu coração insulta por tantos benefícios Que nem o mesmo procedido Ajudar e me arreparar com bem e mal dos meus pecados Aceitar esta peregrinação de joelhos Até o lugar bendito onde Maria nos comunicou A certeza do vosso amor Por esse sacrifício Embora a bênção do perdão Sobre os pobres pecadores Afim de que todos Abertos à mensagem do Evangelho Gostemos de paz no tempo presente Cheguemos no dia das alegrias eternas Por Cristo Senhor Nosso amém E é aqui que as pessoas começam Olha lá E elas vão ajoelhadas Tá vendo? O que aqui dá pra ver? Tá vendo que tem uma senhora ali ajoelhada Elas vão até lá embaixo Olha aqui É o lugar das velas E ali ficam as velas Que você pega e coloca o dinheiro Ninguém te cobra Ninguém fiscaliza nada É a sua consciência Você pega a vela que você quer Você sabe o valor Você deposita aqui Ninguém tá olhando nisso É uma questão de você Colocar e acabou Eu peguei quatro velas Gente, desculpa Porque eu não consigo parar de chorar Mas Enfim Peguei quatro Pra agradecer por coisas diferentes Tá difícil hoje, viu? Quero agradecer pela minha família Pela saúde da minha família Pela família que Deus me deu Agradecer pela espiritualidade Que me acompanha Agradecer pela saúde Pela vida dos meus amigos E agradecer também Pela oportunidade de levar até vocês Tudo de bom que eu posso Por vocês A última é Por todo mundo que me apoia Eu sou a luz do mundo Quem me segue não anda nas trevas Mas terá a luz da vida É a mensagem que tem antes Do santuário Das velas Olha isso, gente Que coisa forte isso Olha como são as velas Eu vou parar um pouquinho Pra fazer as minhas Acabei de colocar É muito quente É muito Inesquecível Diferente de tudo que eu já vivi Tudo E que tem espaço É muito quente É muito quente É muito quente de Fátima, a senhora revestida da claridade de Deus, foi nessa capelinha que ele está rezando a missa, que teve a aparição de Fátima, há 100 anos atrás, gente, eu não sei como descrever a energia desse lugar, eu não sei como descrever, gente, eu acho que eu estou aqui mais ou menos a meia hora tentando me acalmar, mas a gente acabou chegando bem na hora da missa, e eu não consigo, é difícil parar de chorar aqui, é uma energia surreal, quando a gente vem passa por pelas pessoas ajoelhadas, gente, é muito louco, como é que tem gente que não acredita nisso, gente, não tem condição de não acreditar nisso, gente, esse lugar é mágico, olha que lindo isso, a capelinha está ali, ali, onde tem aquela fumaça saindo são as velas, a gente tem lá atrás o terço, Jesus crucificado, que lugar é esse, viu, e olha a capelinha dela lá, vou ver se dá pra entrar pra conhecer, esse é o lugar que fica, os padres ficam quando há grandes missas, quando são missas maiores, é aqui que elas acontecem, olha que lindo, que coisa linda, gente, eu estou, eu não tenho palavra não, olha a vista daqui de cima, que coisa maravilhosa, parece que a gente está no céu, não sei, muito especial esse lugar, sempre tem água benta, gente, olha isso, olha esse lugar por dentro, eu acho que esse vai ser o vlog mais, mais cagado e mais emocionante, eu acho que eu já fiz, não tem música, eu não quero, eu não estou conseguindo lidar com esse lugar, acho que qualquer pessoa que tiver o mínimo de sensibilidade vai se emocionar aqui, eu estou numa situação inconsolável, eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar de chorar, olha isso, o momento que colocam a coroa de espinhos e Jesus, a camisa, caminho do calvário, crucificação e sua ressurreição, lindo, lindo, é aqui que Francisco está enterrado, um lugar lindo, 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 olha lá, Francisco, Marto, rogai por nós, Jacinta, Marto, rogai por nós, aqui estão enterradas as duas, as que viram Nossa Senhora e Fátima, essa aqui é a primeira da esquerda, Jacinta, Jacinta Marco, Jacinta Marto, Nossa Senhora apareceu para ela dia 5 de março de 1910 e dia 20 de fevereiro de 1920 e a de lá da direita Maria Lúcia de Jesus, Maria Lúcia de Jesus, desculpa, que está longe para ler, Nossa Senhora de Fátima apareceu para ela em 1907, março de 1907 e fevereiro de 2005, não dá para ler direito, gente, mas que lugar, viu, que lugar, olha isso, gente, tudo branquinho, tudo tão especial, olha aquilo ali, gente, é muito, muito perfeito, muito, que imagem, viu, que imagem, aqui é tipo uma pracinha, ó, já estou mais calma, aqui tem muitas lojinhas de artigos religiosos, todas essas portinhas são lojinhas, é bem legal aqui, tem muita coisa bonita, muita coisa diferente, esses aqui, esse aqui que parecem bonecas de plástico, ó, as pessoas compram, o Brasil também faz muito isso, para agradecer, por exemplo, um bebezinho, eles compram e colocam na sala de agradecimento, por uma gravidez, por exemplo, que foi difícil e conseguiu chegar até o fim, e essas coisas, é bem legal aqui. Parei aqui para almoçar agora, estou comendo o bacalhau deles, que é famosão, tá delícia! Gente, esse vlog foi curtinho, porque eu só queria deixar a Fátima mesmo nele, porque Portugal já fiz, então, esse foi o vlog de Fátima, é difícil falar sobre lugares que emocionam, porque cada um é cada um, né, o primeiro lugar que me emocionou muito na minha vida em viagem foi o Cristo, no Rio de Janeiro, foi um lugar que me deixou muito, muito, muito destabilizada, positivamente, entendeu? Não era ruim, foi uma energia muito forte que eu senti, e Fátima foi o segundo lugar. O que eu senti em Fátima foi muito parecido com o que eu senti no Cristo, muito. O Cristo foi mais forte, mas foi na mesma pegada. No Cristo eu demorei um pouco mais de me recuperar, fiquei mais tempo, assim, passando mal mesmo, militarmente, mas se você gosta, se você, eu não sou católica, mas respeito e gosto muito, se pra você é importante, venha, se você tem curiosidade, venha. É um lugar muito, muito muito singelo, assim. E é muito, assim, pra mim foi muito forte, todas as partes, todas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vloguinho. E beijos e até a próxima. Tchau, tchau.